Na puxada de nejo e maré Quero ver se puxar, tem a fé Oi, tem a fé na dona de lá Que ela é mãe de oceio e fumar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá que ela é de você e de um mar Hoje tem a fé na dona de lá Que ela é mãe de você e do mar Hoje tem a fé na dona de lá Que abençoou você e do mar Hoje tem a fé na dona de lá Que abençoou você e do mar Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos embora pra lembrar Meu sabeiro não é canoa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Pega o barco devagar que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Pega o lima e marinheiro não deixa o reino à toa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos embora pra lembrar Meu sabeiro não é canoa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Pega o lima e marinheiro não deixa o reino à toa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Água morna da baria que a maré bate na proa Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Meu sabeiro vai pro rio e do rio vai pro mar Vamos fazer rocheiro que a maré bate na proa Vai lá e aperto pra me chorar A conversa que vem e vai De manhã você afirma Que tarde você cai É o mais um é dois Ê 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 é o mais um é dois Cada um tem o seu peixe, liberando com a maré Cada um conta a sua história, cada um tem o que quer É um mais um, é um mais um, é um mais um É um mais um, é um mais um, é um mais um Bala é aberto pra misturar, a conversa que vem em paz De manhã você afirma, de tarde você cai É um mais um, é um mais um, é um mais um, é um mais um Cada um tem o seu peixe, liberando com a maré Cada um conta a sua história, cada um tem o que quer É um mais um, é um mais um É um mais um, é um mais um, é um mais um Bala é aberto pra misturar, a conversa que vem em paz De manhã você afirma, de tarde você cai É um mais um, é um mais um, é um mais um, é um mais um É um macho 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 Bateria